Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Réus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne. Outra figura muito conhecida e falada aqui no parque é a Rogéria. É muito interessante porque estou olhando aqui o espaço que ela colocou. É um ônibus que ela traz artesanato, uma pizza deliciosa, que a gente teve a oportunidade de comer ontem. E nós vamos conhecer um pouco da Rogéria e saber da participação dela nos rodeios, já que são quantos anos, Rogéria? Cinco anos. Há cinco anos já presente nos rodeios aqui da região. E ela vai contar para nós o que o pessoal encontra aqui, qual é o diferencial dela, o que ela traz de novidade para os visitantes aqui do terceiro rodeio de Tapes. Mostra para nós, Rogéria? Mostra sim. É assim, na verdade, a gente tem um grupo que a gente participa de rodeio faz muito tempo, né? E que dentro desse grupo a gente tem um grande amigo que é o Jairo Lima, que é narrador de rodeio. E aí o Jairo fez o primeiro rodeio em Guaíba, que é a minha cidade. E o Jairo disse assim, Rô, vamos botar alguma coisa no rodeio para vender. Eu quero que tu já trabalhe com a comida, tu já trabalhe com a alimentação e vamos colocar. Aí eu digo, vamos colocar. Aí eu digo, eu quero que tu coloque a pizza, vamos colocar a pizza então. E desde já, desde aí que a gente começou. E aí o meu filho começou a se interessar para o artesanato. Ele que produz essas peças? Ele que produz. Então mostra para nós aqui hoje, o que o pessoal encontra aqui? Eu estou vendo aqui que tem rédeas, conta para nós aí, explica para a gente. E aí ele trabalha com couro, basicamente com couro. Ele é artesão, na verdade, meus dois filhos são artesãos. O meu marido que faz essa parte aqui de tudo que é de ferragem de inox, ele que faz. E eu fiquei com a parte da alimentação. Aí a gente gosta do rodeio, da função do rodeio. E juntou, a gente gasta bastante no rodeio. Então vamos fazer o povo gastar conosco um pouco também, para a gente poder gastar no rodeio. Foi onde começou. Tendo comida e o artesanato aqui, que tem tudo a ver com o gaúcho. Vamos entrar aqui, só para nós conhecer essa pequena loja aqui, que é muito interessante, porque é um ônibus aqui, né? Vamos entrar aqui, tem muita coisa legal. Tem cinto, tem espora, tem aqui tintas especiais para o pessoal que produz artesanato para o gaúcho. É, tudo que for relacionado ao cavalo, a gente só trabalha com a indumentária, na verdade. Porque a gente tem um ônibus, a gente está montando o ônibus. Esse ônibus aqui a gente comprou faz pouco tempo. Nós começamos a nossa batalha numa caminhonetinha, de barraquinha. E aí a gente vai melhorando. Não está do jeito que eu quero ainda, mas vai ficar. Maravilha, mas já está bonito. Chama atenção o pessoal que está passando aqui no rodeio. Olha essa portinha aqui, já chama muita atenção. Então é isso, conversamos aqui com a Rogéria, que está presente hoje no rodeio. Aliás, está desde o início do rodeio já, né? E certamente vocês vão, o público tradicionalista vai encontrar a Rogéria em outros eventos tradicionalistas aí pela região e pelo Estado. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela entrevista e um feliz dia das mães, que eu já vi que teus garotos estão aqui. Então já te parabenizo pelo teu dia. Muito obrigada. Real Máquinas Estil, supermercado Dietrich, SK Eletro, Lubrimac. O seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Rações Mac, alimentos, 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 alimentos Legenda Adriana Zanotto